É uma mensagem muito importante que o Governo nos dá, acredita no nosso trabalho, é uma mensagem também de confiança, e o que nós agora precisamos é de mais atletas para poder chegarmos a Paris com mais atletas, com uma equipa mais, diria, reforçada, essencialmente. É isso, há aqui um marco importante, porque é o primeiro ciclo que nós teremos concretizado, o ciclo inteiro que temos concretizado a questão da igualdade entre atletas de diversas dimensões, e por isso também penso que é que trata-se aqui, diria, de um momento histórico, tendo em conta que é a consolidação, penso eu, definitiva, desta velha aspiração do movimento paralímpico. É um momento histórico e sem dúvida que isto vai trazer grandes melhorias na preparação dos atletas. Eu acho que o futuro do desporto paralímpico em Portugal é risonho. Saber que vamos trabalhar, vamos dar o nosso melhor e que estão sendo criadas as condições para isso, que vamos ter o apoio necessário para o desenvolver do nosso trabalho, é sem dúvida um motivo, é uma motivação e só vai levar a que apareçam, espero eu, mais atletas que vão olhar para as condições que estão a ser criadas e vão sentir que vale a pena lutar por um lugar para estar nos jogos. O resultado das conversações que mantivemos com o Governo e aquilo que se traduziu no contrato que acabei de assinar é significativamente positivo. Houve possibilidade de melhorar com algum significado a dotação que estava prevista para a preparação. O reconhecimento da importância social no desporto paralímpico por parte dos decisores políticos é uma importante mensagem no sentido da construção de uma sociedade mais tolerante e inclusiva. Com este contrato de programa, ficamos com as melhores condições que alguma vez tivemos no desporto paralímpico ao nível do alto rendimento. Julgamos que o futuro do movimento paralímpico depende do que for feito ao nível do desenvolvimento esportivo. Importa olhar para o passado e compreender o que podemos fazer para melhorar o futuro. Estamos a passar uma mensagem muito forte da parte do Governo, lá para fora, para toda a gente, para todo o país, para toda a comunidade esportiva, que é a dizer que estes atletas são para nós tão valorizados como quaisquer outros e que continuaremos a desenvolver os nossos máximos esforços para nos proporcionar as melhores condições para a prática esportiva e para que estejam ao seu mais alto nível quando representarem as condições do nosso país. Avançamos com a histórica e necessária, e já agora, merecida convergência de meios financeiros face ao universo olímpico que vem dignificar definitivamente o universo do desporto paralímpico. Concluímos desta forma, uma importante caminhada em direção à convergência entre os dois programas, sendo que hoje a bolsa que financiam uns é idêntica às dos outros e que em muito dignifica o Comitê Paralímpico de Portugal, os atletas, os seus treinadores e demais técnicos assistentes que lhes asseguram o bem-estar e a competitividade. O desporto tem todo o nosso apoio.